Tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia tô passando e o outro sozinho Terminadamente deprimido Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Em nome da MP Produções Avisa que a pressão mundial chegou, vida Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Em nome da Mídia Som A fábrica dos sonhos Mais um sucesso vaqueiro A luta X e do Acordeon O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando tá no quarto escuro Com raiva juro não mais Cair nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo, no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Repertório atualizado A tocar o paredão O raiva juro não mais Cair nas tuas fraquezas E se te vejo foda E se te vejo aí eu zero tudo E se te vejo aí eu zero tudo No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Isso é Doc Nens Em nome da MP pra não sonhos Quem ama dá valor, não peça no que faz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Vai doer, mas termina antes Isso é toque dez, falando de amor Alô, soneca, paredão, tamo junto Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e cê sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Não deu carinho, troca, não arrepia, troca De ser te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha vida Vai, troca, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e cê sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Dizer eu te amo e não escuta nada e troca, troca Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Dizer eu te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha vida Vai, troca, troca 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 Não caso mais Se eu descaso e deixo a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Célula tocou, tremeu Eu nem trevi Quem jurou que eu ia ser de falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Não vou negar que eu não tô feliz Célula tocou, tremeu Eu nem tremei Quem jurou que eu ia ser de falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Manda um abraço meus caminhoneiros O meu Brasil é o poeta do caminhão Tamo junto A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Um reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Dessas crises que você inventa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que Vai que Vai que Vai que E esse enlargado é assim, de fio atualizado, legenda de sal Larga e começa a sair, é só cena de algo que está de superar Localização de balotado, insinuações tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis, pra provar o ex, que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta, para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante, atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta, para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante, atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Localização de balotado, insinuações tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis, pra provar o ex, que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta, para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante, atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta, para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante, atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta, para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante, atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Chorando bastante, quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Bora, real madruga, isso aqui é pra nós tomar caixa, meu irmão Bora, Leito Cavaco, fora Gilberto, meu contador Alô, Jame, sou seu foco Eu quero o seu nome aí, do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns amassos Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar, só sei que tô indo Aproveito teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca, vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca, vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito o risco pra vida toda Oh, vida! Avisa que o ladrão de sentimento chegou, bebê Em nome da MP Produções Eu quero ser o nó aí, do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns amassos Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar, só sei que tô indo Aproveito teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca, vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca, vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca, vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito o risco da vida toda Bora Rodrigo Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando, curtindo as festas Eu tô imbatível Eu tô imbatível, tô irrecaível Ô super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Ô motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Ô motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Eu tô imbatível Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando, curtindo as festas Eu tô imbatível Eu tô imbatível Tô irrecaível Ô super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Ô motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Ô motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Não dê esperança Pro meu coração Ô motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Não sei te dizer não Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Presta atenção Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu peso ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pego o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Você me diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito W.A. divulgações Baranatão C10 Falou Gustavo Gravações Isso é toque 10 Mais uma da fábrica Mais uma minha Eu jurei Nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a conta pra ar o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei Te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas Que eu beijei O beijo Não me arrepiou Outros abraços Que atracei Não encaixou A gente só percebe Que se lascou De verdade Quando a gente Perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era É mais uma da fábrica Mais uma minha Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Mas me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei Te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas Que eu beijei O beijo Não me arrepiou Outros abraços Que abracei Não me encaixou E eu até Tentei Te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas Que eu beijei O beijo Não me arrepiou Outros abraços Que abracei Não me encaixou Enquanto vi Já era Mais uma saudade Abatido Com sintomas Alô, mídia, som A loja do povo Tem que respeitar Agora, Felipe, manda o peças As quatro da manhã Hora da recaída Eu passeei pelo teu filho Eu vigiei tua vida Pra ver se tava bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Beijando outra boca Foi aí que vi Que vejo os teus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez Que vejo teus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar O teu ex Pra ver se tava bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi Que não sinto E não sinto Mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez Que vejo teus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez Que vejo teus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez Que vejo teus stories E não tá doendo Te esqueci De vez Agora posso me declarar O teu ex Agora posso me declarar Hoje não tá doendo Hoje não tá doendo Hoje não tá fácil Não tô bem Eu já liguei pra ela Umas ou 29 vezes Olha só que faz Eu de novo discutindo com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumiu de mim De você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa sempre que teve palavra Eu também jurei Eu também jurei te esquecer No seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima Primeira Sumiu de mim Sumiu de mim De você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa sempre que teve palavra Eu também jurei te esquecer Que conversa fiada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima Primeira Vai Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima Primeira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima Primeira Sempre aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me disse ok Você já não me espera pra comer Nem pra tomar banho com você Nem liga o som Nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou Que eu mudei Puxando o assunto Rindo por nada Fazendo tudo Pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou Tanto faz Já não fecha os olhos Para me beijar Se deito na minha braça E nem reclama Mas Eu te amo muito Pra me conformar Não amor que sobrevive em paz Amor não dá Amor não dá Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Se botar coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá Nem reparou Que eu mudei Puxando o assunto Rindo por nada Fazendo tudo Pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou Tanto Já não fecha os olhos Para me beijar Se deito na minha braça E nem reclama Mas Eu te amo muito Pra me conformar Mais o amor que sobrevive em paz Amor não dá E diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Ou se falta a coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá e quer Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Manda um abraço Não tinha por que você me ligar Não tinha razão Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou Se tudo acabou Quando me deu sofrer Quando me deu sofrer Eu já tava bem Não tinha por que você me ligar Eu já tava bem E bateu E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Eu nunca mais regaí Eu nunca mais regaí Só que agora bebeu Tô sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912 9912 5003 Olha eu recaído Outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Chefeiro de ex Alô francês Bora, Adelson Bagotão Tamo junto Tô aqui da BN1 De quem da esquina se veja e vinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é 20 de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade E bateu uma saudade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912 5003 Olha eu recaído Outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Isso aqui é mais uma minha Isso Eu tô aqui em 10 Falando de amor Senta aqui Senta aqui Fale o que tem pra falar Não adianta Não adianta ter vontade Que falta coragem pra arriscar Porque não dá mais pra mim Porque não dá mais pra mim É convivência entre nós dois Sinto que seu amor por mim Tá do tamanho de um grão de arroz Já não me chama pra tomar café Sai junto Mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que era amar Segura a pressão Mais uma da fábrica Alô, paixão Alô, paixão Já não me chama pra tomar café Sai junto Mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que é amar E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe O que é amar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que é amar É melhor É melhor Eu ir Às vezes um ponto final É o melhor caminho Pra seguir Não adianta dar espaço É melhor O que é o melhor caminho é melhor Não adianta dar espaço E não adianta dar espaço O que é amar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.